Uma das maneiras para poder vir para o Canadá é você confiar no site do Governo do Canadá, sim, que é o site www.canadá.ca Esse é o site Se você quer vir para o Canadá, seja em 2024, ou 2025, 2026, 2027, não importa, para os 3 anos, hoje vou apresentar para você 5 maneiras de como você vir para o Canadá segundo o próprio site do Governo do Canadá, sim. Para você que não sabe, uma das maneiras para poder vir para o Canadá é você confiar no site do Governo do Canadá, sim, que é o site www.canadá.ca Esse é o site seguro único, onde você pode confiar e pôr todas as suas esperanças, fazer tudo, porque a partir do site do Governo do Canadá, onde você vai poder ter acesso a todos os serviços e as outras coisas que assim terás para a sua imigração para o Canadá. Segundo esse site, e no dia de hoje, nesse caso, eu vou apresentar para você 5 maneiras que lá se encontra no site do Governo do Canadá. Quando você estiver nesse site, vai na opção de imigração e cidadania canadense. Lá você vai encontrar 5 maneiras que o Governo do Canadá apresenta para você poder vir aqui para o Canadá. A primeira maneira que você tem acesso para vir para o Canadá, segundo esse mesmo site, é vir aqui como visitante. Sim, vir com visto de turista, que vai te dar acesso, que você venha, conheça o país. Se você é um empreendedor, um trabalhador a partir do seu país de origem, não importa. Onde você estiver, mesmo se você é um angolano, um brasileiro que vive em um outro país, ou um português que vive em um outro país e pretende vir fazer turismo no Canadá, você pode sim vir aqui visitar o país. Essa é uma das maneiras que permite que você venha. A maneira de vir aqui com visto de turista, ou visto de visitante, não permite que você fique no país. necessário que você faça atenção. Sim. A segunda maneira que também o Governo do Canadá apresenta nesse mesmo site, eu vou deixar na descrição do vídeo, esse site, com essas informações, onde você vai poder acompanhar todas as informações que eu estou a falar, porque eu não invento nada. Tudo que eu falo está no site do Governo do Canadá. Então, a segunda maneira que te permite que você venha para o Canadá, segundo o próprio site do Governo, onde eles deixam claro, é vir aqui com uma permissão de estudo. Em palavras de vulgar, o que é permissão? Permissão de estudo, para quem não sabe, é um visto de estudo. Sim, você tem acesso de vir no Canadá estudar, fazer uma faculdade, uma universidade, fazer um curso profissional, fazer um curso de idioma, tem acesso sim, você vir aqui para o Canadá fazer uma formação, nesse caso vai vir com visto de estudo. Se você vem no Canadá como estudante, você tem duas situações que podem te ocorrer. Uma delas, ou você voltar no teu país depois do estudo, ou a segunda, poder ficar aqui no Canadá e seguir com a sua carreira aqui, contribuir para o país dentro do que eu fiz e muita gente também faz. Então, para isso também, é só você acompanhar as informações no site do Governo do Canadá. Tem tudo lá que informa quando, ao passo, o percurso de você estudar no Canadá, como você poder ficar aqui no Canadá. A terceira maneira, que é a maneira que a maioria do canal, dos inscritos querem, é vir aqui com uma permissão de trabalho. O que é uma permissão de trabalho? Nesse caso, é você ter um visto que permite que você venha trabalhar no Canadá. Para você ter uma permissão de trabalho no Canadá, você precisa encontrar uma oferta de trabalho. Isso é fácil, todo mundo pode fazer, tem acesso à internet, como eu disse, encontrar um empregador, contratar você e você vai vir aqui no Canadá trabalhar. Se você tem uma formação ou mesmo assim, se você quer trabalhar, a meta é trabalhar, você tem acesso sim de vir trabalhar no Canadá. Essa é a terceira maneira, segundo o site do Governo do Canadá. Estou sempre a repetir. Tudo que eu... As cinco maneiras que eu estou a apresentar para vocês hoje, resumidamente, está no site do Governo do Canadá e na descrição do vídeo, eu vou deixar este mesmo site, onde vocês vão confundir todas as informações. A quarta maneira que permite que você chegue para o Canadá ainda em 2024, 25 ou para os próximos anos é vir aqui com a residência permanente. Sim, para vir com a residência permanente é apenas você participar em um dos programas, seja ele o Ex-Presente ou a Rimac, você vai participar em programa PRTQ ou ainda pode participar em programas provinciais, cada província que tenha o seu programa ou ainda também em programas do Atlântico. Esses programas vão te dar acesso, você tem a sua residência permanente, não importa onde você estiver. Desde que você cumpra os requisitos de cada etapa ou cada oportunidade que te permite estar aqui, você pode sim utilizar. Como da residência permanente, você pode ter a residência permanente a partir de Angola. E com a residência permanente é uma das melhores maneiras, porque é uma maneira segura de você estar no país. Porque você, com a residência permanente aqui, você tem direito igual a um cidadão canadense. A única diferença é que você não vai poder votar e ocupar certos cargos governamentais de alto escalão, assim podemos dizer. Mas se não, você pode participar nesses programas. Como disse, são vários outros programas. Eu só mencionei alguns aqui, que eu também já partilhei no canal. Você pode ter acesso e ter a sua residência permanente e vir para o Canadá. Essa é a quarta maneira. Segundo o próprio site do governo, vai estar claro lá que você pode se enviar aqui e ter acesso à residência permanente. A quinta maneira, nesse caso, depois nós falamos de programa, estamos a falar de solicitar o asilo. Sim, segundo o site do Canadá, essa é a quinta maneira que você pode utilizar para você vir aqui para o Canadá. Mas, para você solicitar o asilo aqui no Canadá, existem certos critérios. Se você, por exemplo, tem alguma perseguição, guerra, entre outros, esse caminho de asilo vai poder assim te dar acesso ao Canadá. Essas foram as cinco maneiras que eu queria resumir para você, segundo o site do governo. Orilha, nunca inventar. Por isso que na descrição desse vídeo, eu vou deixar o site do governo, onde você vai ser essas cinco maneiras de como você vir para o Canadá. E são cinco maneiras seguras. Como eu disse, o site do governo, então, maneiras seguras e, claro, e fácil para vocês, nesse caso, né? Como vocês já têm as informações todas, é apenas você analisar qual dos programas vai ser acessível para você, qual dos caminhos vai ser acessível para você. Lembrando que, muitas das vezes, nem todos os programas é que todo mundo vai poder se qualificar. porque existem critérios para cada um, cada uma dessas maneiras. Das cinco, se calhar, você vai estar admissível para um ou dois ou três. Para isso, é necessário que você veja o site e consiga, assim, ver o caminho adequado e você poder assim vir para o Canadá. O Canadá é um país de oportunidade e o país precisa, sim, de imigrantes. E todas essas maneiras, o próprio governo diz no site. E, sem esquecer, se você, por exemplo, está interessado em algum programa ou uma das maneiras, nas cinco que eu mencionei, está com alguma dificuldade, pode solicitar o nosso acompanhamento. É a minha equipe. Podemos, sim, te ajudar a compreender qual é o caminho adequado de acordo com o teu perfil. Como eu disse, nem todos os programas, os cinco que eu mencionei, você precisa fazer tudo. Porque, se calhar, não tens o perfil por um ou tens o perfil por dois ou perfil por três. E nós estamos aqui para poder te servir com todo prazer, se quiser, o nosso acompanhamento. Vamos deixar o nosso e-mail também na descrição do vídeo. Quanto a mim, eu desejo só para vocês boa sorte. Nos vemos até o próximo vídeo. Até já. Bye!